Hoje eu vou te ensinar como fazer um papel de parede no seu celular pelo aplicativo Canva. Que é um aplicativo super completo que dá para você fazer capa para os seus vídeos, post para o Instagram. Aqui para facilitar eu vou escolher uma capa pronta para que a gente possa apenas dar umas modificadas. Para isso basta você clicar na foto e clicar em editar. Nesse caso eu vou mudar o texto da imagem porque estava em inglês e eu não queria essa frase. Você também pode modificar o texto deixando ele maior ou menor. Nesse caso eu preferi mudar a cor do fundo para preto, achei que deu um destaque maior. Também tem como você mudar a fonte para o jeito que você quiser. Obrigado. Para salvar a imagem basta clicar no íconezinho azul. Obrigado. 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 Obrigado.